Bom dia, boa tarde rapaziada, tudo bem rapaziada? Olha só, um vídeo rápido e prático a qual muita gente tem dúvida e surgiu essa dúvida através de uma pergunta a qual fizeram para mim e está aparecendo aqui, ok? Olha só, mas qual era o normal de uma piscina baixar? Então vamos fazer esse teste junto com você e se você está nesse vídeo e se você gostar, se inscreve no nosso canal, dá um joinha e compartilha com seus amigos Olha só, estou com essa régua aqui, nivelada aqui na piscina e vou medir da água na régua quanto centímetro está 5 centímetros e meio da régua na água 5 centímetros e meio da água na régua Você viu só? 5 centímetros e meio Então, agora nós vamos saber qual é o normal de uma piscina baixar de água Se ela baixar muita coisa, é vazamento Então como saber isso, J.D.? Olha só, aquele 5 centímetros e meio, olha só isso aqui, que teste maravilhoso Aqui, estamos com um balde cheio de água, onde não vai ter vazamento, é óbvio, né? Então, vamos medir da régua a água que nem foi feita ali na piscina Então, vamos ver aqui quanto é que vai dar, ó 3 centímetros e meio Tá vendo aí, ó? 3 centímetros e meio a água na trena aí, né? No fundo, pegando bem na trena aqui, ó E na régua, deu 3 centímetros e meio Do começo da trena até a ponta aí, o perfil da régua Então, rapaziada, olha só Aqui deu 5 e meio, ali deu 3 e meio Então, vamos ver aí de dois a três dias quanto ela vai baixar Se a piscina, ela baixar mais ou menos razoavelmente igual o do balde, que não tem nada vazando Tá top Agora, se a piscina aqui, ela baixar a mais, bem a mais do que o do balde Tem algo errado, tem que ser verificado Então, esse teste, rapaziada, é fenomenal Então, assiste o vídeo até o final, que nós volta com o resultado final daqui a dois dias Rapaziada, olha mais aqui de novo, né? Olha só, se você viu aí no começo desse vídeo Agora, nós fizemos aqui o teste medindo da régua para a água Tinha dado 5 centímetros e meio E vamos ver aqui se abaixou Se há vazamento ou não O sol está abaixando E até continuando a evaporação, né? Então, olha só Tinha 5 e meio, isso foi no sábado Hoje é quarta-feira, de feriado Então, tem quatro dias hoje Então, tinha dado 5 e meio, beleza? Vamos ver quanto é que está aqui, ó 7 centímetros certinho Ó, tocou na água, viu só? Olha lá, ó 7 centímetros Então, estava com 5 e meio, agora está com 7 centímetros Então, rapaziada, você viu aí, né? Tinha 5 e meio anteriormente no sábado Hoje é quarta-feira, dia 15, né? E agora, baixou 1 centímetro e meio Então, já está dele Em quatro dias, baixou 1 centímetro e meio Está baixando quase meio centímetro por dia É, está tendo vazamento Está evaporando ou não Lembra do começo do vídeo? Vamos explicar sobre isso? Vamos para aqui, ó Esse lado aqui Lembra que essa aqui estava com esse balde Que não tem vazamento nenhum É óbvio Água que sai daqui É que devido ao sol e o vento Então, estava com 3 e meio no começo do vídeo Beleza? E agora, quanto é que está? Vou conferir aqui agora Você vai ver junto comigo Quanto é que está 5 centímetros 0,2 linhas Está vendo só, rapaziada? 5 e 2 linhas 3 linhas Aproximadamente, está vendo? Não chegou 5 e meio, não, ó Está vendo? 5 e 3 linhas Então, vamos ver quanto Calcular quanto baixou Viu só, rapaziada? O tanto que baixou aqui na piscina Estava com 5 e meio 4 dias antes Aconteceu no começo do vídeo E agora está com 7 Então, baixou 1 centímetro e meio Abaixou 1 centímetro e meio Agora, com a comparação aqui do balde Que ela não tem vazamento Só evaporou devido ao sol e chuva Aqui estava com 3 e meio Foi para 5,3 Então, 3 e meio para 5 1 e meio Com mais 0,3 1,8 Então, lá baixou 1 centímetro e meio E aqui baixou Aproximadamente 1,8 Vai dar mesmo 1 centímetro e meio Então A água que ela baixou da piscina Foi evaporação Não tem vazamento Uhul! Não tem vazamento da piscina Porque baixou aqui da piscina Baixou o mesmo aqui do balde Na média Vamos arredondar 1,5 cm na piscina 1,5 cm no balde Lembrando que 1,5 cm de água aqui no balde É pouca coisa Porque o balde é de 20 litros 1,5 cm na piscina O montante é maior Porque a piscina Está com 17 mil litros de água Beleza? No próximo vídeo Eu creio que eu vou fazer para vocês Quanto é Esse centímetro e meio Que foi baixo Quanto litro de água É esse centímetro e meio Como você vê isso, J.D. Pegando a borracha Olha no relógio lá fora Enchendo ela Até Compensar Esse centímetro e meio Mas isso aí É para o próximo vídeo Resumindo o vídeo O vídeo aí A piscina não tem vazamento Ela baixou 1,5 cm De água na piscina 1,5 cm de água no balde Evaporação Devido Só Eu não por aqui E você gostou da explicação Um forte abraço E dê vontade de dar um mergulho